Mais dois mil anos depois aparece nos céus desse novo mundo Um ser divino que avisa que uma nova forma de vida está Por ser criada na face desse novo mundo Um ser divino que avisa que uma nova forma de vida está Um ser divino que avisa que uma nova forma de vida está